Ok, agora aqui na Praça Marionete você vai fazer barra horizontal, pegada invertida. Dê uma olhada nessa barra que foi feita justamente para você fazer esse exercício. Mantenha o tronco alinhado com o quadril e as pernas, abdômen contraído e puxa até a altura do seu pitoral. Solta o ar lá em cima e alonga o braço. Fui.